Você sabe o significado das áreas hiperpigmentadas no melanoma in situ? Então vem para essa pílula que eu vou te explicar. Oi, pessoal! Hoje, nessa pílula dermatoscópica, eu quero mostrar para vocês o melanoma in situ. E o que me chamou a atenção nessa lesão e a sua representação estopatológica? Bom, a gente está aqui diante de uma lesão pigmentada, castanha, que tem áreas de hiperpigmentação, ou seja, áreas mais escuras, de formatos e tamanhos diversos, espalhadas por toda a lesão. E, inclusive, chegando à área da periferia da lesão em uma área. Então, essas áreas de hiperpigmentação, elas podem significar um desarranjo da junção dermo-epidérmica, mostrando que aquele caminho que a gente vê, o empilhamento dos seratinócitos formando a rede pigmentar, eles deixam de existir por uma atipia celular, por uma atipia da organização desses ninhos dentro da epidérmica. E isso é representado por áreas castanhas, sem estruturas, homogêneas, em diversas áreas da lesão. Nessa lesão especificamente, a gente também tinha uma área que tinha um borramento azulado, cinza azulado, mostrando ainda mais a chance dessa lesão ser suspeita, porque existe uma área um pouco mais profunda ali naquela parte da lesão. Então, sempre quando você examinar uma lesão e ver essas múltiplas áreas escuras pigmentadas, pode ser um indício dessa lesão ser um melanoma in situ, ou seja, ser uma lesão suspeita. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Vejo vocês na próxima semana.